Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Saudações do Brunegra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Imprensa Paulista fala de Rogério Senne e elogia o técnico. O Mengão tá jogando demais e eles falam o seguinte também. Se tem um time que é favorito a ganhar a Libertadores este ano, esse time é o... Assista o vídeo, deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Quando chegarmos a 380 mil inscritos, vou fazer sorteio de uma camisa aqui no nosso canal. O Manto Sagrado do Mengão. Você escolhe, você quer a branca, quer a de 2021, quer a de 2020, você quer a rubro negra. Você escolhe, eu mando pra você uma camisa, tá bom? Vai ter sorteio aqui no canal. Muito bem, então, direitos autorais são deles. Canal Jovem Pan Esportes, link na descrição como créditos. Vamos ouvi-los agora, galera. É isso aí. Tamo junto. Saudações rubro-negras e vamos pra dentro, porque o negócio é o seguinte. Ah, se inscreva também no canal Toque de Bola RN para concorrer a mais uma camisa do Flamengo. Link na descrição. Tá bem explicadinho aí as regras, tá bom? Tamo junto. O Flamengo deu mais uma cacetada. O professor Rogério Senne, cada vez que... Se empata, ele toma pancada. Se ganha, a coisa tá mais ou menos engrenada. Outros lembram-se, o time ainda respira Jorge Jesus. Enfim, mas o Flamengo tá jogando, tá líder da sua fase, do seu grupo na Libertadores. É um time muito forte nisso, acho que é o mais forte do Brasil. Flávio, dá uma pitadinha de Flamengo aí. O importante Flamengo, Flamengo de milhões nesse país todo. E a nossa rede Jovem Pan News, todo o Brasil, e que tem também seguramente muitos torcedores do Flamengo, ouve um pouquinho, o que é que o Flávio vai falar de mais essa vitória do time do professor Rogério Senne. Ontem aconteceu com o Rogério mesmo, porque aconteceu com o Cuca, né? Os caras que vieram do banco fizeram um estrago tão grande que falaram, tem que ter poste desde o começo e tal. A história do Pedro com o Gabigol e a história do Hulk com o Cuca, né? Que tava no banco, entrou e fez dois gols. Eu acho assim, cobrar de um treinador que acabou de chegar, que ele tem uma definição tática e de jogadores, é uma covardia. O Rogério tá acertando o time, tá colocando o jeito dele de trabalhar. Agora, conquistou coisas importantíssimas com o avião, como você gosta de falar, Vanderlei, consertando o avião durante o voo. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou essa Recopa, ele está bem classificado na Libertadores, ganhou o jogo fora e ganhou ontem em casa, mas é evidente que ele vai. Ah, ganhou a Taça Guanabara, que é um torneio menor, mas ganhou. Ou seja, ele vai acertando as coisas. É impossível ele colocar o Pedro e o Gabigol. No primeiro momento, ele não gosta da ideia, mas de repente, ele acaba achando o jeito. Mas você precisa treinar, você precisa ter tempo, coisas que os times não têm. O Rogério fez algumas coisas que são indiscutíveis. O Diego de volante, ótimo. Arão, lá na saída do jogo, muito bom. Agora, o Pedro e o Gabigol podem jogar? Depende. Eu, a princípio, também não gosto da ideia. Mas aí você vê o Pedro entrar e faz um gol como ele fez ontem, é óbvio que o treinador, ele não é trouxa. Ele sabe mais de bola do que o nosso. E ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele vai colocando as coisas devagarzinho. O Everton Ribeiro era insubstituível. Hoje já quer o Vitinho, que queriam matar. O treinador não pode trabalhar assim. Ele tem que dar um tempo, tanto para o cara provar que não consegue mesmo, como para o outro provar que está firme. A responsabilidade é dele. Vi ontem a entrevista do Rogério, durante o Canelada, a gente mostrou. E vi um Rogério muito tenso. Testa franzida, não é aquele Rogério confiante que a gente via. Deve estar sofrendo uma pressão horrorosa no Rio de Janeiro, a ponto de estar encolhido. Não é o Rogério confiante. Está um Rogério falando baixinho, um Rogério tenso. E isso eu não gostei, não achei legal. Mas ele está fazendo o trabalho dele como tem que ser feito, com calma, com tranquilidade, e conseguindo resultados. O que é o mais importante, além de tudo, está conseguindo resultados. E o mais preocupante nisso tudo é que os jogadores percebem, em qualquer situação, em qualquer clube, a fragilidade do treinador. Que ele está, como o Flávio falou, vivendo um momento frágil. Ele está segurando a barra, tudo bem. Não é que ele é fraco, não é isso. Mas está em um momento que a carga é mais forte. Ele é humano, né? É humano, o cara sente, quer dizer, ele vai para casa, ele vai no caminho, ele sabe fofoca de corredor. A diretoria do Flamengo não é composta só por estadistas, como alguns disseram, recuando um pouco no tempo, que essa diretoria era um sonho dourado. E provou claramente que não é assim. Então, é muito complicado. Isso, posto, a gente vai falar agora para você, com relação ao Real e Chelsea. Deixa eu falar só um negócio do Rogério. O Rogério, na minha visão, o grande problema do Rogério lá é a rejeição que tem o Carioca em relação ao técnico de São Paulo. E não é por ser o Rogério só agora. Não, o técnico de São Paulo. O Carioca tem essa rejeição. Eu não entendo por quê. Eu não consigo entender. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o Vanderlei Luxemburgo, que é um Carioca, foi recebido e é mais paulista do que Carioca. Hoje, inclusive, mora aqui em São Paulo. E tantos outros técnicos. Parreira... Para sermos justos, o Travalini foi muito bem recebido no Rio. Ah, tá bom, mas essa é exceção. Mas é exceção. A regra não. Mas ele foi muito bem recebido. A regra é técnico de São Paulo não ser bem recebido no Rio de Janeiro. E eu acho uma bobagem tão grande. O Rogério é um técnico que está iniciando a carreira também. Ele sabe disso. Não é bobo. Ele sabe que ele está... Que nem o Abel. Ele está se formando como técnico de futebol. Só que o cara tem estrela. Aí os caras vão ter que engolir. Tomara. Essa estrela do Rogério. Tomara que ele continue vencendo. E sabe quem tem a grande chance de ganhar a alimentação de dois anos? Pra mim, na minha opinião. Adivinha? Sim. Adivinha? Flamengo. Flamengo e o Rogério. Flamengo e o Rogério Ceni são favoritos para a competição. A estrela do Palmeiras já se manifestou. Aí eu quero ver. Mas é porque... Aí eu quero ver. É realmente... Ah, a estrela do Palmeiras fica me xingando porque eu falo isso. Flamengo é mais time que o Palmeiras. Mas é encantador o Flamengo jogar. Flamengo tem mais elenco que o Palmeiras. Isso é indiscutível, gente. Poucos caras ganharam como técnico e jogador, né? Não sei se alguém tem. Ontem teve um vídeo do Rogério. Se o Rogério conseguir isso, vai ser um recorde. Eu não lembro. Pode ser que tenha vindo algum treinador e jogador e treinador. Uma coisa que eu acho que está legal no Flamengo, aparentemente, né? É que os jogadores estão do lado do Rogério. Isso está meio que claro. Ele tem alguns líderes. Depende, né? Não, não, não. Mas é momentâneo isso, gente. A gente tem que trabalhar com o momento. O momento parece ser favorável ao Rogério. O Diego é um grande amigo do Rogério. O Diego é um cara que é chegado ao Rogério. Ontem, o Gabigol, ontem eu vi um vídeo muito legal. O Rogério entrando no vestiário e falando igualou a mim aí na trilharia da Libertadores da América. Tirando onda com o Gabigol. Então, eu acho assim, o Rogério realmente, essa pegação no pé dele lá no Rio de Janeiro, está sendo assustador, exagerada, assim como está sendo com a Bel aqui no Palmeiras. Flávio. Mas eu acho que vai levar a Libertadores também. Vamos falar desses dois jogos. Galera, essa cena do Rogério Senne entrando no vestiário e falando para o Gabigol. Ele abraça o Gabigol. Você se igualou a mim, cara, na Libertadores. Cara, eu me arrepiei. Que cena maravilhosa, galera. Cara, a gente tem que respeitar o Rogério Senne, cara. Ele está melhorando o time. O time está reagindo. A gente tem que dar tempo, sabe? O time está jogando melhor já. Chega de criticar o cara. É muita pegação no pé. Quem torce contra o Rogério Senne, torce contra o Flamengo. Entendeu? É isso aí. Neste momento, se você, nesse momento, cara, pensa, para, pensa um pouco. Se você está torcendo para o Rogério Senne dar errado, cara, você não é Flamengo. Você torce contra o Flamengo. Então, faz o favor. Vai torcer para outro time. Para de torcer, então, para o Flamengo, porque você não é flamenguista. Flamengo, se você é contra o Rogério, neste momento, que o time está mostrando um futebol melhor. Se você é contra o cara, meu, você não é flamenguista. Me desculpa falar isso, mas você não é. Você é torcedor modinha. Aquele time do Jorge Jesus, o jeito que jogava, ficou lá em 2019. Até com o Jorge Jesus, em 2020, o time começou a jogar mal. A gente sabe disso porque a gente assiste os jogos. Então, esquece, cara. Vamos apoiar, vamos torcer. Seremos campeões da Libertadores com o Rogério Senne. É isso aí. Eu acredito, cara. Tomara. Deus abençoe que dê tudo certo. Se você gostou do que eu falei, deixa o like. Se você não gostou, sinto muito, cara. Mas eu preciso falar o que eu penso também, né? Não é só passar a mão na cabeça. A gente tem que dar o ponto de vista da gente. A gente não pode se omitir também a falar o que a gente pensa. É isso que eu penso. Muito obrigado a todos. Estou muito feliz. É isso aí. Eu nem sei o que falar mais. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. E até o próximo vídeo.